E aí galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é o HellSky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Crash Enfim, dessa vez galera, eu bato na mesa que hoje nós vai ir pra Arena 4 Hoje nós vai pra essa arena tão sonhada, tão difícil, se o azar não bater na minha porta Como sempre ele bate, é, normalmente ele sempre bate na minha porta, né, sempre tô assim com a... É ele bater na porta não, entendeu? Mas vamos lá, hoje eu vou fazer o time da caveira Yeah É, é um loucura aí que eu tive na cabeça aí E nós vamos fazer o time da caveira Mano, time da caveira é o seguinte Caveirão Balãozão A tumba dos doidos E o Alokurubá Que é o Homem Bomba, o bicho é doido, doido, doido Bicho é doido E as caveirinhas do satanás E não vai ter só esses dois aqui Porque não tem outra caveira Na realidade até tem Deixa eu ver uma coisa aqui Até tem Que acho que é isso aqui Só que esse é corpo a corpo, tá ligado, galera? Esse é corpo a corpo, então não é muito bom usar essa caveirinha Deixa pra lá Não vamos também, né? Um Preciso passar Mas esse é o time da caveira Tem mais caveira que humanos Basicamente isso Não, não, calma Calma, calma Tem uma pessoa que tá faltando A rainha das caveiras, meu parça Agora sim Tá estiloso Essa aqui é a rainha das caveiras, moleque É doido Doido Gosta tem isso aqui, o duende Mas o duende tá ali junto, né? Duende, caveira, né? Pá, pá Estão no mesmo degrau Mesmo doideira Mas enfim Não Eu posso mudar Eu posso usar um buff Que deixa tudo doido Doido Sabe com isso aqui? Meu deck vai ficar mais bom ainda, né? Porque isso aqui é o seguinte Ele aumenta Tudo Eu posso usar isso aqui Pra aumentar as coisas Do meus bichos Então vamos ver Esse aqui É o deck da caveira, mano Esse é o deck da caveira Bão Não sei se é bão Mas é o deck da caveira Isso que importa Então é o seguinte Bora pra batalha, mano Bora pra batalha Porque agora Isso aqui tem que sair, mano Isso aqui Nossa senhora Tô sentindo Nossa senhora Tô sentindo, tô sentindo Tô sentindo que o deck da caveira Vai superar Já vi o dragãozinho Não, esse dragão, gente É o seguinte Pra quem não sabe Eu tenho Né? Isso aí Vou colocar aqui a bruxa Porque a bruxinha vai Vai estrondar A bruxa junto com Não, mas já bota esse outro Tá doido, mano Junto com o meu gigante Vamos lá, gigante Protege a rainha, gigante Boa Nice Vamos usar fúria aqui Fúria do titã Deixa eu invocar o esqueletão aqui Vai, esqueleto Ajuda o seu mestre Eu falo pra ajudar o mestre E eles vão matar o outro Não, mas vai dar certo Vamos destruir Vamos destruir Tá dando certo Esse é o time na caveira Tô sentindo que dessa vez vai ir, mano Tô sentindo Dessa vez vai dar certo Toma Toma Vamos saber Dessa vez vai, galera Dessa vez vai Dessa vez eu tô sentindo que vai Dessa vez vai Eu vou soltar um balão aqui, mano Um balão ele vai Olha como esse balão vai Ele tá indo direto pro seu ponto de estratégia Deixa eu botar com uma fúria aqui, mano Deixa eu botar com uma fúria aqui pro meu balão ficar mais bom Mais forte Mais bom Vai fúria Vai fúria Não, não, calma 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 Calminha Calminha Bruxinha Não vai precisar da bruxa Não, vai precisar da bruxinha Porque vem o Peppa Pigga Repete o Peppa Pigga Não deixa destruir minha coisa, não Peppa Pigga Não é hoje, Peppa Pigga Não, mas não é Não é hoje mesmo, filho Não é hoje mesmo que vai destruir minha bruxa Se respeita, minha bruxa Se respeita Porque hoje eu vou pra essa arena, mano Hoje eu saio dessa arena maldita Esse lugar maldito Maldiçoado Isso aqui é maldiçoado, mano Não é possível Arena 3 é amaldiçoada Ela tem uma maldição Beleza Beleza Calma Calma Precisamos ter calma aqui Taca, 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 taca isso aqui Vamos tacar Vamos tacar o lixo aqui também, mano Taca o lixo aqui, velho Taca tudo Taca tudo Taca tudo Taca tudo Taca tudo Bruxa, 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 bruxa Arrebenta aí esse bruxa Arrebenta Não deixa isso nosso gigante, bruxa Representa a nós, bruxa Vai, bruxa Vai que ele tá no outro foco Não vai conseguir, galera Ei Ei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Conseguiu Caraca, maluco Caraca, velho Obrigado, Goku Obrigado, Goku De verdade mesmo Tô quase chorando Na moral mesmo, velho Tô muito feliz, mano Tô muito feliz, velho Nossa, que doidão, velho Que doideiras são essas Eu quero essas cartas aqui Olha isso aqui Eu sou o Peppa Pig Ah, esse é o Peppa Meu Peppa não é assim, não De quando meu Peppa é assim Ah, esse é o Peppa Ah, esse é o Peppa Ah, esse é o Peppa Aquele ali, galera É o verdadeiro É o verdadeiro Esse é o verdadeiro Verdadeiro Esse aqui é o que Nossa, carta legendária Dragão infernal Caraca, mano Que era uma carta lendária Cê é louco Nossa, que doideira é Não, cara 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 Esse porquinho que é doido Esse porquinho é doido Ah, do gelo Esse aqui é doido também Doido, doido Gostei, doido Olha isso aqui As outras que vem, mano Que doideira Nossa Nossa, velho Em breve Vai estar aí Rebentando a boca do balão Mais um pouco Liberada Em cinco dias Arena da selva Arena nova Não, arena dez Eita Como assim? Não tô entendendo mais nada Acho que essas duas da lenha Vão liberar A partir do dia cinco Ah, porque ele vem Carta nova e tal Que doideira é essa? Essa aqui nem tem ainda Que doideira é essa, meu parça Nossa, mano Tô muito feliz, velho Tô muito feliz De verdade mesmo Tô muito feliz, mano Man 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 Tem mais uma aqui Ele tá na arena, velho É glória Essa é a glória Nossa, mano É o time Da caveira Doida Esse É o time Da caveira Doidona Que só tem caveira doida Aqui, mano Só bicho doido Bicho doido Doido Bicho doido Caveira aqui São doidas Caveira são doidas Nós conseguimos Finalmente Sair daquela arena Maldiçoada Porque pra mim Aquela arena Era maldiçoada Não tinha Outra questão Se ela não fosse Maldiçoada E ó É o time da caveira O time da caveira É doido Não tem como Não, não tem O time da caveira É de Rebentar a boca do balão Literalmente Né E já vamos aqui Estrondar a fúria Ah, tá com esse dragão Esse dragãozinho Deve ser lendário Não é possível Mas todo mundo tem Estragão Obviamente que eu não vou ter Então É eu, né Gente É eu, né Eu não tenho Mas enfim Eu tô feliz, mano Eu não ligo nem se eu perder Eu não ligo nem se eu perder Porque eu tô feliz Tô feliz mesmo De verdade mesmo De verdade mesmo Contar a verdade Sei, mano Tô feliz mesmo De verdade De verdade mesmo Aqui, véi Eu achei que eu nunca ia sair De aquela arena 3 Achei que ia ficar pra sempre Naquela arena É a gaita da vitória, mano Ó Gaita da vitória, mano Tô com a gaita da vitória É a vitória certa Olha só, olha só como é a vitória certa, mano Olha só como é a vitória certa Tô falando Bota a real aí pra vocês verem Bota a real pra vocês mesmo Isso aqui é a vitória certa Quando toca a gaita da vitória Sabe, às vezes não é 100% efetivo Mas normalmente é Não tem sentido isso que eu falei agora, né Muito bem Vou atacar a caverona aqui Ih, rapaz Agora azedou Ah não, azedou Ih, azedou Azedou mesmo Esse dragãozinho não, mano Esse dragãozinho não Por favor Esse dragão não Puf Não tem que eu tirar a bola do fogo Se o calor tá de matar O calor tá de matar, galera Esse é o bola de fogo Ih, fi Vai ter que segurar muita coisa agora, meu O time da caveira tá indo com tudo, meu parça O time da caveira tá indo Quando o time da caveira resolve ir, meu parça Ninguém segura o time da caveira Essa é a realidade bruta Do time da caveira, mano O time da caveira é isso Ah não, meu parça Ah não Ah não Bufa 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 Não Não Não, não, não Esqueletos Protegem isso aqui Boa Nice esqueletos Nice esqueletos Vai balãozinho Vai balão Vai balão Vai balão Vai balão Eu confio em você, balão Vai Tum Vai balão Só mais um hit, balão Só mais um hit Não 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 Bruxa 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 Ah não Cara, o cara tá atacando um monte de coisa aqui já em mim Que doideira é essa, meu parça Que doideira é essa Caveira Não Não Ah, não Não deu tão certinho Enfim Foi quase Esse aqui acho que foi uma coisa da O Não, não foi nada da O Na verdade Não foi nada da O Nada legal Não aguenta Não sei Mas enfim, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo Se você gostou de vídeo, deixe aquele like Finalmente saímos da Arena 3 E agora Rumo as próximas da Arena Porque não é tu doido É tu doido É isso aí Nós vemos no próximo vídeo Eu falei a Aça, falou e Eu falei a Aça, falou e Eu falei a Aça, falou e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto